Eu dormia lá escutando música, mas assim, minha vida é música, velho. Tu tem um ídolo na música? Cara, olha, eu gosto de muita gente, eu gosto pra caralho do seu Jorge, mas o cara da trilha, meu irmãozão, mas o cara da trilha sonora da minha vida é o Zeca. Porra, incrível. O Zeca é foda, o Zeca, o Zeca é foda. Ninguém acredita quando eu falo que eu sou fã do Zeca Pagodi assim, que eu sou apaixonado, apaixonado. Então não somos dois, o Zeca pra mim é foda. O Zeca pra mim é foda, mas eu vou contar uma história aqui. Você sabe qual foi uma das maiores decepções da minha vida? O Zeca. Porque essa história, depois, nesse tempo eu namorava com a Thaísa Carvalho, e ela meio que é a filha dona dele, né? Aí ele contou a história, e ele, porra, ele, caralho, porra, porque, tipo, eu saí lá da Bahia pra um show do Zeca lá no Rio. E, porra, fãzaço do Zeca, porra, você vai naquela expectativa, né? E aí eu, porra, olhando o show do Zeca, no show do Zeca, aí eu, porra, sentei lá na frente, me colocaram lá na frente e tal, porque, porra, já jogava no Barcelona e tal, seleção. Era o Daniel Alves. É, já era o Daniel Alves. Jogador caro, né? Exato. Isso aí, cara, foi um dos maiores golpes de humildade assim mesmo, que eu falava, cara, depois disso eu vou fazer uma coisa parecida com algum fã ou com alguém que venha trocar ideia comigo. Porque aí eu, porra, caralho, o show do Zeca me quis pegar, e eu, porra, amarradão, falei, porra, tô no show lá, dá pra tirar uma foto com o Zeca? Aí ele falou, porra, dá, porra, dá sim, é claro. Depois pararam no camarim e tal. E eu só esperando que o show acabasse, né? Eu, porra, fãzão do Zeca, esperando que o show acabasse pra eu poder ir lá dar um abraço cara e tirar uma foto, opa, vou lá, tô lá. Aí tava lá com os filhos dele, conversando, os filhos dele, porra, gente boa pro caralho. E aí conversando, conversando, e a menina ali, ó, Zeca, o Daniel quer tirar uma foto. Zeca, o Daniel Alves quer tirar uma foto contigo. Ah, beleza, 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 daqui a pouco, tá ele lá falando com os caras, com os caras. Zeca, o Daniel Alves de Barcelona, da seleção brasileira, quer tirar uma foto contigo. Ah, beleza, 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 bora. Aí, foi aí, eu tirava uma foto com o Zeca, eu amarradão, abracei ele aqui pra tirar a foto, ele tirou a foto assim, ó, cagando e andando, cara. Eu nem dormi direito nessa noite, juro pra você, eu vim no táxi, assim, ó, e a minha esposa nesse momento, aí ela falou assim, você tá bem? Falei, tô, tô bem exaço, da hora pra caralho, pô, eu fui dormir, irmão, fui dormir e aí eu, pra um lado, puta, Zeca, pra onde? Pô, puta, não vou mais escutar a música dele. Me traumatizou, aí depois eu comecei a namorar com a Thaís, que era, tipo, a filha, a dona dele, irmã dos filhos dele e tal. E aí, ela contou isso pra ele e ele falou, puta que pariu, traz ele aqui, também não vou não. Falei, um a um, agora a gente já pode encontrar. Porque ele faz lá o quintal do Zeca lá, sempre, aí ele, pô, não, pelo amor de Deus, traz ele aqui, traz ele aqui, também não vou não. Falei, agora estamos um a um. Não, beleza, ele não veio, não fui, agora a gente já pode encontrar. O Zeca, cara, ele é, a filha dele é casada com um amigo meu de infância, o nome dele é Igor também, baixinho e cabeçudo. Eu ficava lá, eu ficava na barra, né, e eu sempre alugava um AP lá, e o AP que eu ficava era, tipo assim, um abaixo dele. Eu falei, pô, cara, um dia que ele estiver aqui, eu falei, não, não, peraí, pô. O cara me encheu o saco do cara. Falei, deixa eu dar uma respirada, porque ele me magoou, tô magoado, hashtag magoado, assim, o Zeca. Mas você encontrou ele depois? Não, eu não encontrei ele depois, mas depois ficou essa, tipo assim, essa resenha e tal, que ele ficou rindo pra caramba. Mas assim, o cara é meu ídolo, o cara fez a trilha sonora da minha vida, que é Deixa a Vida Me Levar. Pô, isso aí é, e fora os grandes êxitos dele, porra, tudo, tudo, a música dele é muito foda, muito foda. Se por histórias reais, né, que ele conta, aí o bagulho fica maneiro, né, muito, muito massa. Eu sou apaixonadão no Zeca, velho.